Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar de mais uma oportunidade de concurso, dessa vez na cidade de Santana de Parnaíba. A galera que vive me cobrando aí, Fábio, fala dos concursos de ensino médio. Então estamos aqui falando de um concurso de ensino médio interessantíssimo, né? E olha só, pelo número de vagas também, concurso em Santana de Parnaíba, né, para justamente, deixa eu colocar aqui num tamanho bom para vocês, pronto. Aqui, ó, vaga, Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social na cidade de Santana de Parnaíba, né, para quem não sabe, ali fica perto de Barueri, né, uma cidade ali da região oeste do estado de São Paulo, olha o número de vagas motorista, 20 vagas, né, uma para pessoa com deficiência e uma, olha que interessante, reserva para mulheres em situação de violência doméstica, olha que interessante, né? Ensino de Fundamental Completo Superior, salário de 1.546, taxa de inscrição 39 horas. E oficial administrativo, 80 vagas, 80, 4 para pessoas com deficiência e 4 para mulheres em situação de violência doméstica, né, ensino médio completo e informática e 1.636,99 reais e a taxa de inscrição 54 reais, né, então, muitas vagas, né, aí a pessoa fala assim, ah, mas chama, claro, gente, ó, só para você ter uma ideia, vou dar um exemplo aqui, em 2018 eu estava começando ali a fazer mais concursos, eu fui fazer para um fiscal que era cargo lá em São Bernardo, um salário maior, e eu sempre gostava de fazer duas provas e à tarde não tinha outra prova e eu acabei fazendo de oficial administrativo. Como eu não estudei, lógico, fui mal, né, de oficial, fiquei em 500 e pouco. Essa semana chegou minha convocação de oficial administrativo lá de 2018, ó, 528 foi minha classificação, né, então, esses concursos de oficiais administrativos chamam bastante, tá, tem que ter ensino médio completo e informática, né, claro que hoje eu estou numa outra situação, já passei mais de 25 concursos, né, tive para escolher, mas e se eu tivesse precisando aí, estar trabalhando, né, olha aí, já teria saído em 2018, hein, olha quanto tempo, quase 4 anos depois, tá, total de vagas para pessoa com deficiência, né, é interessante isso aqui, ó, vagas reservadas por mulheres em situação de violência doméstica, conforme a lei municipal de 4.022, de 30 de agosto, né, e que foi regulamentada recentemente, em 18 de fevereiro, tá, aqui, incluso o adicional de condução de veículos leves para o cargo de motorista também previsto na lei, né, e o que que tem, né, vale alimentação de 300 reais, tá, para os dois cargos, né, e isso é o que tem aí de benefício, e também o auxílio transporte, tá, também para os cargos de motorista e oficial administrativo. Então, uma excelente oportunidade, né, aí aqui as explicações das jornadas de trabalho, o que você tem que ter, então é um cargo, por exemplo, muita gente me pergunta, eu posso fazer inscrição tendo 17 anos? Sim, porque você tem que ter, na data da posse, 18 anos, tá, na data da posse tem que ter 18 anos. Então, se você está de 17 para 18 anos, oficial administrativo, é interessante, né, caso sexo maçulista, tá crítico à justiça eleitoral, né, serviço militar, desculpa, também tem que tá crítico à justiça eleitoral, o gozo dos direitos políticos e civis, né, direito de votar e ser votado, não pode ter nenhum crime, nenhum processo aí de condenação, né, transitado em julgado, obviamente, né, não ter sido condenado contra o patrimônio, a fé pública, contra os costumes previstos na lei federal, ter aptidão física, mental, né, para exercer o cargo, não ser aposentado por invalidez, né, e nem estar em idade de aposentadoria compulsória, tá. Inscrições, como é que faz inscrição, professor? Tem que fazer inscrição pelo site do Instituto Mais, tá. Aqui eu nem vou comentar porque é da isenção. Como eu fiz esse vídeo já depois do prazo da isenção, né, porque o prazo da isenção é curtíssimo, é dois dias, tá. Saiu edital há dois dias. Então nem vou comentar da isenção porque, né, quem conseguiu fazer fez, quem não fez agora não dá mais. Tem isenção de doador de sangue, né, quem tá inscrito no Cade Único pra não pagar a taxa de inscrição, tá. Mas são os dois períodos aí depois da publicação do edital. Então esse vídeo eu fiz depois, não vai dar tempo, ó, por quê? A inscrição, ela vai do dia 19 de julho, né, do dia das 10 horas do 19 de julho, então, foi 20, 21 a isenção, né, não dava mais tempo. E do dia, até o dia 17, como é que faz inscrição? Instituto Mais, sempre pelo site, tá. E aí você faz inscrição, gera o boleto, pague o boleto, né, pague, para você depois não, ah, esqueci de pagar o boleto, o que eu mais ouço é isso, ah, esqueci de pagar o boleto, não sei o quê, então, não perca essa oportunidade, tá. Data prevista, 4 de setembro, pra motorista e oficial administrativo, né. Então, você só pode optar por um cargo, porque os dois são no mesmo horário, não dá pra fazer os dois, como eu fiz lá em São Bernardo, né, fiz um de manhã e um de tarde, tá. Então, não dá. Então, pague direitinho lá o seu boleto, né, dê preferência para pagar pelo site do banco ou no próprio banco, evite, muitas vezes as pessoas vão pagar em outros locais e às vezes pode dar algum tipo de problema. Verifique, né, se no boleto apresenta o número 1049 que identifica a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura do município de Santana de Parnaíba, tá. Então, o boleto é emitido pela Caixa. Por quê? Tem gente que dá golpe também, né. Então, tem que estar atento aí se é realmente esse boleto e esse número aqui, tá. Efetuar o pagamento de agência bancária, né, sempre dentro do prazo previsto, até 17 de agosto às 20 horas, limite máximo, né. Então, depois que você pagou, você pode entrar lá depois de 5 dias úteis para ver se sua inscrição está certinha, se foi creditada, né. Qualquer dúvida, tem o site aqui do Instituto Mais, tem o SAC, né, que é Serviço de Atendimento ao Consumidor, o e-mail que você pode mandar mensagens, né. Então, ah, mano, eu paguei, não está aparecendo lá. Manda lá para ver, né. Então, se você foi jurado, né, o que é jurado? Ah, a pessoa foi ser convocada lá, tem um júri popular. Às vezes as pessoas, né, são convocadas. Se é o seu caso, você tem, já exerceu a função de jurado, isso serve para o seu desempate, e aqui tem as instruções para você mandar, né, os comprovantes de que você atuou como em júri popular, né. Aí você vai ter que fazer, tirar, mandar lá no link, né, na área redistrita, onde está escrito referência jurado, mandar esse documento. Se você não tem, não tem problema nenhum, porque isso aí é raramente algumas pessoas que têm isso, né, que são chamadas para exercer júri. Eu, por exemplo, nunca fui, né, convocado. Mas tem gente que já foi, né, aqueles júris popular, aqueles crimes e tal, que tem que ter júri popular. E se você já participou, você tem os comprovantes, isso serve para o critério de desempate, tá. Só se você empatar na prova com alguém. Condição especial para lactante, né. Então, se você é o seu caso, você está amamentando, você pode enviar lá para o saque, né, do serviço de atendimento ao candidato, para dizer que você vai ter que levar uma pessoa, tal, vai amamentar no dia da prova, né. Inscrição pessoas com deficiência também, bem, se é o seu caso, você vai concorrer no percentual reservado de 5% das vagas, você tem que mandar a documentação, né, o laudo médico, lá na área restrita do site escrito laudo médico, solicitação de condições especiais. Então, você vai, preciso fazer a prova em braile, preciso de uma prova ampliada, você vai ter que mandar toda a documentação para o Instituto Mais poder providenciar isso, né. Aqui o modelo de requerimento de condição especial, tá, se é o seu caso, né. Então, às vezes você precisa de um leitor de tela, de uma prova de braile, ou de um auxílio, né, na transcrição, ou fiscal ledor, e tudo isso tem que ser providenciado antes, e você tem que mandar antes, né. A inscrição para mulheres em situação de violência doméstica, tá, muito interessante isso, achei isso uma sacada aí, do município de Santana de Parnaíba, no sentido, né, é claro que deve, não deve existir violência doméstica, mas, nossa, é uma excelente coisa, porque a mulher sofre a violência, né, tão difícil às vezes, às vezes ela dependia do companheiro, e aí o cara não paga pensão, enfim, aquelas coisas, agredir a mulher, né, e a mulher, então, de repente, é uma saída aí, né, para acolher essas mulheres que sofreram violência doméstica, algo que não deveria nem existir, né, porque bater em mulher é algo, né, assim, inadmissível, mas as mulheres vítimas de violência doméstica que possuam medida protetiva, tá, então tem que ter uma medida protetiva da lei Maria da Penha, né, estejam sendo aguardiadas, acompanhadas pela guardiã Maria da Penha, pelo CREAS ou no PAV, então, se é o caso, se é o caso, você tem que mandar também essa documentação, né, sempre em formato digital, aí, PDF, né, JPG para a banca, né, dentro do link lá, situação de violência doméstica, para que você possa concorrer na lista especial, né, olha aqui, então, se você estiver lá em primeiro, nessa situação, se for a primeira colocada, você vai ser chamada logo no concurso, né, obviamente, tá, Então, é interessante quem está nessa situação poder fazer inscrição aí, tá, nome social, né, então, para candidato travesti ou transexual, então, às vezes, a pessoa tem uma aparência ali física, né, e tem um nome masculino e tem uma aparência feminina, né, então, chamado travesti ou transexual, e aí ela, né, quer ser chamada pelo nome social dela, então, isso é permitido, também o contrário, né, a pessoa tem uma, um aspecto, tem uma figura masculina, enfim, né, para os dois, serve para os dois, para o homem e para a mulher, então, também, você pode fazer isso, também tem que mandar lá para o instituto, para o instituto mais, para você poder ter acesso também a isso, e tem que encaminhar o nome social, né, digitalizar as cópias do documento, enfim, tudo certinho também, para você não sofrer nenhum constrangimento ali, né, a ideia é essa. Homologação do concurso público, né, então, a partir de 26 de agosto, né, será divulgada a relação dos inscritos, de tudo, pessoa com deficiência, situação de violência doméstica, né, resguardada a identidade, né, então, vai, tem esse cuidado também, né, candidata lactante, todas as informações, e aí, quando o concurso termina, né, faz as provas, tal, acontece tudo, aí sim, o concurso é homologado, aí a prefeitura pode chamar, né, para tomar posse. Olha aqui, as provas, né, então, tem prova objetiva, e o cargo de motorista tem prova prática, e o cargo de oficial tem prova prática de informática, tá, então, olha só, prova objetiva, língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação municipal, cinco questões e conhecimentos específicos. No meu canal, tem legislação municipal, a lei tem 34, né, então, vou colocar o link aí, para vocês acessarem, né, e assistirem, tá, língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação municipal, 15 questões para oficial administrativo, tá, e tem prova de informática, né, que vai estar descrita aqui, Word, Excel, né, versão 2007, ou atualizada, tá, são essas provas, provas estão previstas para o dia 4 de setembro, né, há provas objetivas, tá, estão previstas, depois tem a prova prática também, né, então, prova prática de informática, tá, não serão aceitos documentos digitais para a realização da prova, então, você tem que levar os seus documentos, identidade, RG, né, sempre um documento com foto, ou aquele, aquele documento de motorista, né, a CNH com foto, enfim, também importante aí para você não ter problema, né, vai ter os cuidados lá com coronavírus, né, uso do álcool, né, pessoal que quiser usar máscara, né, se entender conveniente, pode usar, certo, então, o que não é permitido é telefone celular, notebook, notebook, qualquer tipo de, se você vai com o celular, tem que desligar, não pode tocar o alarme, todas essas instruções, gente, é muito importante, não vai levar nada, relógio, não pode, né, porque os relógios hoje, eles têm, recebem mensagem, então, não pode, ah, eu vou com relógio de ponteiro, também não pode, tá, qualquer tipo de relógio, né, não pode ser ponteiro, analógico, digital, qualquer tipo, não pode, não adianta ser, é, ficar brigando, né, com a banca, cumpra o edital, porque o edital é a regra do jogo, certo, durante a prova, se quiser ir ao banheiro, tem que pedir para o fiscal, né, vai passar ali, pode ser submetido a, a, ao detector de metais, né, a realização da prova objetiva, né, então, o candidato tem que preencher com caneta tinta azul ou preta, o gabarito, com muito cuidado, principalmente quem está começando a fazer prova, gente, preencher o gabarito, aquele gabarito não troca, então, muita atenção na hora de preencher, se você, né, ainda não tem experiência em concurso, pega o gabarito, preenche com uma marquinha de lápis, bem leve, assim, ó, que dê para pagar, né, bem levezinha, é, só para você depois passar a caneta, tá, porque o que mais acontece ao candidato, ah, eu fui passar, errei, eu, ao invés de passar a dois, errei a sequência, e a dois eu coloquei na três, a três na quatro, a quatro na cinco, aí danou a prova toda, né, então, muito cuidado, principalmente vocês que estão começando a fazer concurso, né, preencha com muita calma, porque se você, às vezes, preenche errado, isso pode representar a sua, a sua reprovação, tá, prova, tem três horas, né, de duração, você só pode sair após uma hora, tá, só pode sair após uma hora, os dois últimos candidatos que ficarem, ele tem que esperar, um acabar, né, então, tem que sair junto, os dois últimos tem que sair junto, porque eles vão assinar a ata de fechamento e tal, então, só podem sair junto, acabei, o outro não acabou, eu tenho que esperar, tá, então, tem isso, né, provas, procedimentos para aplicação, você chegar antes, né, você chegar antes, sempre recomendado do local, se você for surpreendido usando qualquer tipo de relógio, telefone, fone, qualquer equipamento eletrônico, você é eliminado da prova, tá, cola também, né, levou uma colinha lá, também é eliminado, tá, então, muito cuidado, tem que cumprir as regras do edital certinho, certo, certinho, né, avaliação da prova objetiva, ela vale de 0 a 100 pontos, né, e para você passar, você tem que acertar pelo menos 50%, fazer 50 pontos, né, não é 50%, fazer 50 pontos, ela vale, que dá 50% também, né, ela vale 50, 100 pontos, você tem que acertar, no mínimo 50 pontos, para você não ser eliminado, certo, se você acertar menos, está eliminado, prova prática, né, será realizada em, de motorista, no dia 24 e 25 de setembro, pelo edital de convocação, e também, aqui, serão convocados os 100 primeiros, tá, então, quem vai fazer a prova prática, os 100 melhores candidatos, na prova objetiva, né, na questão das mulheres em situação de violência, todas que passarem, tirarem mais de 50, serão convocados, e o candidato com deficiência, também todos, tá, mas nos outros candidatos, apenas, né, os 100, aqueles que estão na lista de ampla concorrência, e aqui, os critérios de desempate, né, tem que ter, se empatar lá, mesma pontuação, quem tem mais de 60 anos, vai, desempata, fica na frente, se tiver empate na idade, vai para conhecimentos específicos, depois, para a de legislação, depois língua portuguesa, raciocínio lógico, e 60 anos, e quem fez a função de jurado, também, tem essa critério de desempate, tá, é muito raro dar todos esses empates aqui, né, mas, a lei tem que prever, porque já aconteceu, certo, tem que levar na prova prática, obviamente, né, o documento, da sua, comprovar a sua carteira de trânsito, né, você só vai fazer prova prática, se tiver, é, a carteira nacional de habilitação, categoria D, ou superior, tá, então, muito cuidado com isso, certo, e aí, aqui tem, como que será, a prova prática, né, então, as tarefas que serão exigidas, aí, pra você realizar, a prova prática, né, então, tem também a prova de informática, profissional administrativo, que também será na mesma data, 24 e ou 25 de setembro, né, então, serão convocados os 200 candidatos, né, e a mesma forma, todos, da pessoa com deficiência, e todos, é, das mulheres, em situação de violência doméstica, então, são 200 candidatos convocados para a prova prática, pra você ser habilitado nesse concurso, você tem que estar entre os 200, obviamente, tem que acertar mais de 50 pontos, né, tem que fazer mais de 50 pontos, e ter, estar entre os 200 melhores, é, do concurso, né, então, aqui as mesmas regras de empate, que eu falei pra motorista, segue a mesma lógica, né, não serão aceitos documentos digitais, eu tô enfatizando isso muito, porque tá no edital, depois o cara vai querer lá apresentar o documento digital, não vai aceitar, tá, então, você vai fazer a prova de informática, aqui tem todas as orientações também, né, olha aqui, ó, quesitos, né, então, por exemplo, erros, né, toques brutos, né, toques dados pelo candidato, incluindo vírgulas, espaço, pontos, eles vão dar um texto pra você editar, você tem um tempo pra fazer isso, né, serão observados, toque a toque, considerando o erro, cada um dos seguintes, ocorrência, inversão de letras, omissão, excesso de letras, né, sinais, assentos, falta de espaço entre as palavras, espaço a mais entre palavra e letra, falta ou uso de maiúsculas, tabulação desigual, falta excesso de tabulação, né, então, tudo isso vai ser calculado, será considerado habilitado na prova de informática, no aplicativo Word, o candidato que obtiver nota igual, ou superior a 25 pontos, né, ó, será atribuída de 0 a 25 pontos, a transcrição sem erros, em que o candidato tenha produzido no mínimo 600 toques líquidos, né, 600 toques ali, parece muito, mas não é, tá, quando você vai digitar, você vai ver isso, né, digitação e formatação do conteúdo, que segura as instruções dadas pelo aplicador, sendo os seguintes erros observados e retirados da pontuação, fonte, tamanho, alinhamento, espaçamento, né, então, tudo isso aí, é, você tem que fazer, e de Excel, será avaliada na escala de 0 a 5 pontos, a realização em 10 minutos de tarefas predeterminadas, né, título, classificação, cálculo, falta, falta do gráfico, sobreamento, grade de tabela, desconto de 5%, né, 5 pontos, uso indevido, fonte, tamanho, alinhamento, desconto de 3 pontos, né, e a ocorrência, desconto de 1 ponto, tá, então, falta inversão de letra, né, falta de uso de maiúsculo, a mesma coisa que excesso de tabulação, tá, então, para você ser habilitado, tem que ter no mínimo 25 pontos, né, aí depois vai sair a classificação final, certo, que é a soma da sua nota, né, mais a nota da sua prova prática, né, então aí vai ter a classificação, os desempates, você tem 2 dias de recurso, caso você não concorde com o resultado, ou você não tenha sido, não saiu lá seu deferimento de taxa, se você fez a taxa, é, sem resultado da isenção, gabarito, homologação, todas as fases do concurso, tem 2 dias de recurso, após o resultado, então saiu o gabarito, você tem 2 dias para questionar o gabarito, saiu o resultado da prova prática, você tem 2 dias, tá, então é sempre com 2 dias, o recurso é sempre, né, pelo site, nunca é por sedex, e-mail, tá, ele tem lá no link, meus concursos, né, aí você vai digitar seu CPF, sua cia de acesso, que você vai cadastrar lá, e aí você vai entrar com o recurso sempre online, né, sempre online e dentro do prazo, tá, então o recurso tem que ser sempre respeitoso, né, tem que ter uma justificativa boa, né, para você tentar ali reverter uma situação, nomeação, aí é quando você passou, né, passou por tudo, já está um nomeado, está lá na lista, aí a prefeitura vai solicitar os documentos, que estão aqui, né, para você, é, entregar lá no setor de RH, e você, é, começar a trabalhar na prefeitura, assim que a prefeitura te convocar, te nomear, certo, mas para chegar nisso, você precisa estudar, né, e passar no concurso, aqui, o que faz cada cargo, né, motorista, atribuição, tem um dúvida, o que faz oficial administrativo, né, ele ali trabalha, motorista, né, não preciso falar muito, mas, oficial, ele ali trabalha em escola, trabalha na administração, realiza atendimento pessoal, né, 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 manuseia, fax, copiador, digita documento, enfim, guarda, né, faz tudo ali com relação à administração, e aqui, né, o cargo, né, do motorista, ensino médio completo, de sexto a nono ano, antiga, quinta, oitava série, aqui os conhecimentos, ó, vai cair a lei complementar, tem aí no meu canal, certo, a língua portuguesa, raciocínio lógico, né, matemática, e conhecimento específico, legislação de trânsito, né, todas aquelas regras aí, para quem vai ser motorista, e o oficial administrativo, língua portuguesa, ó, bem básico também aqui, né, interpretação de texto, significado das palavras, concordância verbal, crase, preposição, conjunção, ortografia, ou seja, nada de escrever, nada de escrever, qualquer coisa de abreviação de WhatsApp, essas coisas, pelo amor de Deus, né, ah, vou digitar o texto lá, em vez de você, vou colocar VC, não, por favor, senão é erro, tá, raciocínio lógico, né, a linguagem é sempre formal, na hora da prova prática, você tem que digitar o que está ali, nada de abreviar, tá, raciocínio lógico, né, sequencial, orientação espacial, temporal, conhecimento da legislação, ó, lei 34, tem aí nos cards do meu canal, né, pra você, e aqui, oficial administrativo, né, noções básicas de portaria, decreto, edital, oficial, memorando, né, como fazer um memorando, e está no manual da redação da presidência da república, que é, é, tem na internet, tá, se você procurar, aqui é a declaração de solicitação de taxa de isenção, né, como eu disse aqui, os, o que pode, né, se você é do card único, se você é doador de sangue, né, se você é pessoa com deficiência, todos esses itens poderiam, aqui é o requerimento de inclusão do nome social, tá, caso você queira, né, então aí, gente, é uma excelente oportunidade, pra você, né, eu falo, as oportunidades aparecem, tem que agarrar, né, são muitas vagas, 80 vagas, então, se você estiver entre os 200 classificados, a chance de ser chamado, é muito grande, tá bom, gente, então, uma excelente oportunidade de trabalho aí, pra você, que tem o ensino médio, pra motoristas também, né, que queiram ingressar na prefeitura de Santana de Parnaíra. Um grande abraço, até a próxima.